Dia 20 do 9 se inicia mais uma rodada de super ofertas Brasil no AliExpress E ela vai até o dia 26 E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 6 produtos abaixo de 10 dólares Pra você tá comprando nessa promoção Quer saber qual é? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar Aqui na tela do meu computador eu tenho uma lista com todos os produtos que vão estar nessa promoção E todos esses produtos aqui eu vou tá postando aos poucos lá no nosso grupo No WhatsApp e no Telegram que tá fixado aqui nos comentários Participa lá Aproveitando também que você passou nos comentários Se inscreve aqui no canal que tem vídeo todo dia às 7 da noite E são vídeos como esse aqui mostrando produtos em oferta no AliExpress Agora vamos pra tela do meu computador E aqui já aparece a lista aí com todos os produtos que vão estar nessa promoção que se inicia hoje E aqui eu tenho 79 produtos mais ou menos que vão estar nessa promoção E ela vai aqui até o dia 26 como consta aqui na tabelinha mesmo Só que vamos focar aqui em produtos por menos de 10 dólares O primeiro produto que eu separei aqui é essa camiseta aqui O valor dela aí tá 70 reais Mas no dia da promoção ela vai tá saindo aí por 9 dólares e 78 Vou pegar aqui a cotação de hoje que é do dia 18 Que é o dia que eu tô gravando esse vídeo 9 e 78 vai sair por 51 reais e 64 Essa camiseta aqui no dia da promoção A maioria dos produtos quando tem essas promoções são todos com frete grátis Então você vai pagar apenas o valor do produto Vamos pra mais um produto aqui O próximo produto é esse aqui ó Carregador de bateria E no dia da promoção ele vai tá custando aqui ó 8 dólares e 63 Que vai dar mais ou menos 45 reais Vamos pro próximo Tem um aqui embaixo já ó De 8 dólares e 39 Que é esse aqui ó Um porta cartões Ele é de fibra de carbono Vamos ver quanto que ele vai tá aqui 8 dólares e 39 Então vai tá saindo 44 reais e 30 centavos mais ou menos Essa carteira Vamos pro próximo Vamos pra esse aqui ó Um produtinho aqui de 9 dólares e 10 E o nosso produto de 9 dólares e 10 Vai ser esse aqui Que é um conjunto de alicates aí para fazer joias Vê quanto vai ser 9 e 10 48 reais aí mais ou menos Vai tá custando esse produto Eu posso tá falando às vezes o valor a mais aqui Mas depende da cotação do dia Que você vai tá comprando esse produtinho aqui tá Vamos pra mais um produtinho aqui então De 9 dólares e 98 Que é esse conjunto aí Para menina no caso Ele vai tá custando na promoção 52 reais aí mais ou menos Esse conjuntinho aqui então E presta bem atenção nos tamanhos aqui Comparando com o Brasil Pois eles são um pouco diferentes assim As medidas aí do Brasil Para esse padrão aqui da China Eu posso tá até trazendo um vídeo aqui no canal Falando aí sobre a diferença Caso você tenha interesse Deixa aqui nos comentários E vamos para o último produto então O último produto aqui ele tá custando 9 dólares e 39 E é essa capa para você cobrir a sua moto Esses 9 e 39 em reais Vai tá custando aí 49 reais mais ou menos Na cotação de hoje E esse aí então são 6 produtos Que vão estar dentro dessa promoção Caso você tenha interesse em alguns links Vão estar todos fixados nos comentários aqui Caso você tenha interesse em comprar Se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma Deixa o like aqui embaixo Se teve alguma dúvida Deixa nos comentários que eu vou te responder Não precisa ser especificamente sobre esse vídeo Inclusive eu posso até estar trazendo em vídeo Agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela Clica onde eles que provavelmente é mais um vídeo Te tirando dúvidas sobre o AliExpress Até mais Até mais Tchau